Música Estamos apresentando o programa Conto um Conto, com Nalva Leal. O mundo poderá ser salvo se o homem desfizer a distância que o separa de sua infância. Cassiano Ricardo A rã sábia. A dona onça estava para casar. Os animais estavam todos felizes, andavam aos polos, radiantes, com o olho na festa, é claro. Só uma rã sabida que torcia o nariz para tudo aquilo que estava acontecendo lá na floresta. O ganso observou o trejeito da dona rã e disse Ah, mas a senhora é muito, muito enjoada. Que cara feia é essa? Enquanto todos nós estamos felizes, a senhora está aí com essa cara. Pois é, por um motivo muito simples, seu ganso, disse a dona rã. Nós rãs, como vivemos muito quietas a filosofar, sabemos muito bem da vida, enxergamos muito longe. Enxergamos mais do que vocês. Pense um pouco comigo. Bem, se o sol se casasse, em vez de torrar o mundo sozinho, o fizesse ajuda, ajudado pelo sol e pelos seus vários sóis filhotes. O que aconteceria, hein? Ah, secariam todas as águas, é claro, disse o ganso. Pois é, isso mesmo, seu ganso. Secariam as águas e nós, rãs e peixes, levaríamos a pior. Pois calamidade semelhante vai acontecer sobre vocês. A onça casa e já de começo ela e o marido vão perseguir todos os animais. É, eu não havia pensado nisso, ô dona rã. Pois bem, depois vão aparecer as oncinhas e aí os animais terão que aguentar com a fome de toda a família. Ora, se um só apetite já nos faz tanto mal, o que será quando forem três, quatro, cinco? O que será quando forem toda a família, ô seu ganso? Aí o ganso pensou, pensou e concordou com a dona rã. Pois é, é mesmo, hein? Não havia pensado nisso? Bem, os verdadeiros sábios enxergam longe. Era uma vez um gato xadrez. Quem quiser outra história, que conte outra vez. Um pastorzinho notou certa manhã a falta de várias ovelhas. Ficou enfurecido, pegou a espingarda e saiu para a floresta. Raios me partam, se eu não trouxer vivo ou morto, miserável, ladrão das minhas ovelhas. Ei de campear dia e noite, ei de encontrá-lo, vou arrancar-lhe os fígados. E assim, furioso a resmungar as maiores pragas, consumiu longas horas em inúteis investigações. Cansado já, lembrou-se de pedir ajuda aos céus. Valei-me, Santo Antônio, valei-me, acuda-me, prometo te dar vinte ovelhas, se me fizer dar de cara com o infame salteador. Por estranha coincidência, assim que o pastorzinho disse aquilo, apareceu diante dele. Um enorme leão, de dentes arreganhados. O rapazinho tremeu dos pés à cabeça. A espingarda caiu-lhe das mãos. E tudo que ele pôde fazer naquela hora foi invocar de novo o nome do santo. Valei-me, Santo Antônio, nosso senhor. Prometi vinte ovelhas, se me fizesseis aparecer o ladrão. Agora eu prometo o rebanho inteiro para fazer desaparecer. Bem, moral da história, no momento do perigo é que se conhecem os heróis. Era uma vez um gato xadrez. Quem quiser outra história, que conte outra vez. A Moranduba do Fim do Mundo Esta história é contada por várias tribos da Pindorama de maneiras diferentes, em cada uma delas. Contam que no começo do tempo, Tupã criava novas tribos de índios a partir de galhos de árvores. Ele criou os tamoios do jacarandá, os tupinambá da carnaúba, e assim cada tribo de alguma árvore que servia para determinada coisa. Assim, ele fez também o francês, o português e o judeu. O francês, ele fez do pau-brasil. O português e o judeu foram feitos de uma árvore chamada figueira, que não servia para nada. O francês tinha acabado com as árvores de pau-brasil lá na sua terra. Por isso, Tupã já não podia fazer mais franceses. Por isso também, os franceses vinham sempre a Pindorama roubar pau-brasil. Eles queriam levar os galhos de volta para fazer mais franceses. Já os portugueses e os judeus eram mais espertos. Trouxeram da terra deles muitos galhos de figueiras e iam plantando, plantando figueiras por aqui e por ali. Mas, para isso, eles precisavam de espaço e começaram a cortar as árvores que Tupã usava para fazer mais índios. Foi passando o tempo e, com a devastação das matas, os índios foram acabando e aparecendo cada vez mais portugueses e judeus na Pindorama. Por isso é que hoje há mais portugueses e judeus do que índios. Mas Tupã ficou muito brabo com a devastação que os portugueses e os judeus fizeram e o avisou que, se isso continuasse, ele iria acabar do mesmo jeito com os índios e o mundo acabaria junto com eles. Todos nós precisamos cuidar muito bem das nossas matas. Era uma vez um gato xadrez. Quem quiser outra história, me conte outra vez. O Pássaro Chorão Esta história e suas variantes são contadas lá no Paraguai, Mato Grosso do Sul e no Paraná. Era uma vez um curumi teimoso chamado Chagui, que vivia fazendo travessuras. A sua travessura preferida era roubar laranjas no pomar da tribo. Toda vez que Pitanga, sua mãe, descobria isso, ela avisava a Chagui, se continuar a roubar laranjas, um dia a coruja cuca vai pegar você. Mas Chagui não ligava nem um pouco. Quase todo dia ele pegava a cuia e ia para o pomar da tribo roubar laranjas. Certa vez, ele estava no alto da árvore mais alta do pomar com um coité, roubando laranjas, quando ouviu o grito da coruja cuca, que é picadora de frutas. Ele ficou com medo e se lembrou do aviso da mãe, que se continuasse a roubar laranjas, a cuca ia pegá-lo. Aí ele começou a descer, descer bem depressa da árvore, quando a coruja passou voando e piando perto de sua cabeça. Com isso, ele se assustou, caiu da árvore e morreu. Tupã, o deus da floresta, então veio pegá-lo e o levou para o céu, onde ele ia virar uma estrela. Tupã. Enquanto estava subindo para o céu, ele viu sua mãe na aldeia chorando de desgosto pela sua morte e de muita saudade, uma saudade brava. Chagui ficou muito triste e arrependeu-se. Pediu para Tupã que o deixasse voltar para consolar sua mãe. Tupã ficou tão comovido com o desgosto de Pitanga, a mãe de Chagui, que deixou que ele voltasse sim, mas na forma de um pássaro. É por isso que hoje, em todos os laranjais, se ouve Chagui chorar. Ele está consolando a saudade brava que deixou em sua mãe. Pois bem, a desobediência custa caro. Era uma vez um gato xadrez. Quem quiser outra história, que conte outra vez. Amém. Amém.